E respondeu os críticos de plantão Eu lembro que no começo tinha críticas porque você colocava fotos diferenciadas ali Como que você lidou com esse começo? Porque agora mudou, né? Eu fiquei com medo, né? Aí a família chamou atenção, aí você pensa o sobrinho, vem o irmão Mano, você não precisa disso, você é uma artista Você não precisa... Mano, eu tô brincando Agora o que eu não acreditei É a noteza de... Sem celulite, gente Não tem nenhuma pra inveja das inimigas Ah, Berta, não tem nem isso de celulite É só um pedaço Parece casa... Verdade isso? Eu morava ainda no Triplex, no Morumbi E tudo de vidro, então é uma limua normal, ué Nada de ir pra justiça, nem nada Um bilhetinho que eu entendi bem Eu digo, escuta Desculpa, fecha você A sua... A sua janela Nesse apartamento aqui Aí eu... Você vê uma foto que eu tenho de guitarra Aí eu boto um shortinho e tá bom E aí eu... Obrigado.